Bom pessoal, tô de volta, canal Brasil Notícias, vocês viram aí a vergonha alheia de Lula agora há pouco, né? Eu sou o Hughley Fagundes, na verdade a vergonha alheia é de Glaze, né? A alegria durou pouco, dona Glaze Hoffman. Bom, antes de mais nada, gente, eu quero mandar um alô aqui pra Maria da Graça, né? Ela que comentou ali dizendo que o nosso presidente... é presidente o quê? Nosso presidente é Bolsonaro, Lulu tem que ficar na cadeia. Gostei desse Lulu aí, o Lulu tem que ficar na cadeia. Muito boa, muito boa mesmo. Gente, compartilha, se inscreve no canal, comenta aqui, ajuda a gente a dar esse like bacana que a gente precisa da força de vocês pra continuar com o canal aqui, beleza? Pessoal, nós vamos continuar falando aqui de Lula, de Glaze Hoffman ainda. Eu tenho aqui... ontem eles estavam animados, né? Lula vai sair, Lula vai sair, Lula vai sair. Lula tá solto, Lula tá solto. Não, Lula tá preso. Lula tá preso, Lula tá preso, meu Deus do céu, Lula tá preso. Bom, aí agora veio a dona Glaze Hoffman dizer que Lula estava cético, que ele não acreditava. Estavam tão confiantes ontem, gente? Agora hoje já não estavam mais confiantes. Vamos usar a matéria aqui, né? Gente, essa matéria é um pouco longa, tá? Mas se liga aí. Vou tentar interromper o menos possível nela aqui pra enfilear. Glaze Lula estava cético sobre liberdade após liminar de Marco Aurélio. É isso aí. Vamos à matéria. Ser solto... opa. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, teria demonstrado ceticismo com a possibilidade de ser solto em razão de uma liminar do ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, que beneficiava preso com condenações em segunda instância. Lula seria um dos beneficiários da decisão de Marco Aurélio. Ele estava tranquilo, estava sereno, estava também cético com a decisão. Nossa, como ele estava, né? Comentou a presidente nacional do PT, senadora Glaze Hoffman, que relatou o comportamento de Lula, segundo advogados que o encontraram na superintendência da PF, Polícia Federal, em Curitiba, onde está preso desde abril. Bom, Glaze não tem mais permissão aqui para visitar Lula como advogada, então ela tem que entrar lá agora sim, né? Nas visitinhas, sabe como é que é, né? Bom, deixa eu ver aqui... Pula essa aqui, pula essa daqui... A fala do Lula aqui, gente. Vamos aqui a fala do Lulinha. Do Lulu. Gostei, Maria. Essa foi boa. Bom, não dá para achar que isso de fato vai acontecer. Já vivenciei uma situação como essa e não acredito que vai ser com uma solução simples assim de ter uma decisão e me deixar em parte. Vá com Deus, vá com Deus. É a musiquinha pro Lula. Seriam palavras de Lula, segundo relatos de Glaze. A senadora e outros petistas estiveram na manhã desta sexta-feira, 20, na vigília de apoiadores de Lula, instalada em frente à sede da PF, na capital paranaense. Cara, ainda bem que eu não moro lá, porque eu vou dizer uma coisa. Pessoal que mora ali em Curitiba, próximo onde o Lula está preso, os caras estão sofrendo, gente. Ô povinho para desrespeitar esse povo do PT, viu? Após a decisão de Marco Aurélio, a defesa de Lula entrou com um pedido junto à Justiça Federal no Paraná, pedindo a soltura imediata do ex-presidente. Olha a raiva que eles estão. Fica só vendo. A juíza federal Carolina Lebos, responsável pela execução da pena de Lula, pediu que a força-tarefa do MPF, Ministério Público Federal, na Operação Lava Jato, em até dois dias, ela não liberou Lula imediatamente, como queria a defesa de Lula. Fora do processo, os procuradores da Lava Jato disseram que a decisão de Marco Aurélio consagrava a impunidade. É verdade. A decisão do Marco Aurélio literalmente disse, ó, bandido, bom é bandido solto. Antes da manifestação formal do MPF, porém, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, derrubou a liminar de seu colega, tornando inócuo o pedido da defesa de Lula por liberdade. A partir do momento que o Toffoli derrubou, cortou as pernas do PT. Os petistas voltaram a reforçar o discurso de que Lula seria um preso político e aumentaram o tom. Bom, eles não têm outra coisa a não ser fazer isso, chamar, dizer que é preso político. Aumentaram o tom das críticas. Um dos alvos foi a juíza Carolina Lebus. É, ninguém escapou. Até a Carolina vai entrar agora na onda do anti-Lula, né? Em discurso a militantes, o deputado federal Paulo Teixeira, PT, chegou a dizer que a magistrada, olha só, gente, como eles são, tratou o ministro Marco Aurélio como um juiz de primeira instância. Vocês veem que eles costumam sempre dividir os poderes, as pessoas, as raças, as opiniões. Eles trabalham em cima disso. Tem que dividir que é para conquistar, né? É jogar um contra o outro quando as coisas não saem de acordo com a vontade deles, né? É aquela história. Pobres contra ricos, sulistas contra nordestinos, homossexuais contra héteros, enfim, por aí vai. Ontem, me pareceu que a ministra Carolina Lebus deu uma ordem para o juiz de primeiro grau, Marco Aurélio, e ironizou. Isso me pareceu que inverteu a ordem da justiça brasileira ao colocar o Supremo no primeiro grau e a Carolina Lebus no Supremo Tribunal Federal. É, eles não conseguem entender o que é responsabilidade, coerência e ter sensatez ao tomar certas decisões que podem afetar o país. Eles não entendem o que é isso. Eles não se preocupam com as consequências dos atos. E aí, quando eles pegam alguém que pensa nas consequências dos atos e no que pode causar aquilo e contraria eles, aí, para eles, eles têm que achar um jeito de criticar, né? Enfim. Em despacho, a juíza disse que havia decisões do plenário do STF que permitiam a execução provisória da pena a partir da condenação em segunda instância. Ela também citou que o caso de Lula já foi apreciado pelos 11 ministros do Supremo, que, por maioria, permitiu o início do cumprimento da pena. Quer dizer, ela usou aí, ela foi inteligente, ela usou uma decisão que já tem aí, né? Um, algo que respalda manter Lula preso e também usou o argumento de que o próprio STF já negou a soltura de Lula. Então, é como se fosse aquela história. De 11 para 1 vale-se a decisão de 11 e não de 1. Também aos militantes, Glaze disse que o establishment, não sei o que é essa palavra, establishment institucional, gente, essa palavra é assim mesmo, viu? Tá? É aqui, ó. Também aos militantes, Glaze, que o establishment institucional, inclusive do país, articulado para impedir que Lula seja livre, para impedir que Lula saia da cadeia, porque Lula é um símbolo, é realmente, eu concordo, Lula é um símbolo de corrupção, desonestidade, perversidade, um símbolo de pilantragem, se vergonhice do nosso Brasil, é um símbolo de atraso, de... enfim. Bom, Lula nas ruas é uma afronta ao governo do Bolsonaro, presidente eleito, Jair Bolsonaro. Ó, pra começar, eu gostei dessa frase dela aqui, ela fala exatamente a verdade. Lula solta, Lula solto, é uma afronta ao governo do Jair Bolsonaro, presidente eleito, 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 significa que foi o povo que colocou ele lá. Se o Lula é uma afronta a Bolsonaro, e Bolsonaro foi colocado pelo povo, então significa que Lula também é uma afronta ao povo. Já mostra claramente quem são as esquerdas. Bolsonaro é a oposição em si, a oposição ambulante, andante, se ele estivesse nas ruas com a gente, comentou. Bom, Glaze falou em organizar os trabalhadores e o povo brasileiro para constituir a resistência e o enfrentamento. Bom, vocês estão vendo, ela quer organizar aí uma frente para brigar, para, né, eles não aceitam, gente, não entra na cabeça deles democracia, não entra na cabeça deles respeitar a opinião do povo, eles querem ganhar na marra, né, enfrentamento, cadê, deixa eu ver. E o vetor de tudo isso, e o que tem nos dirigir na luta política, chama-se Luiz Inácio Lula da Silva, disse Glaze Hoffman. É a liberdade de Lula, a defesa de Lula que vai organizar nossa oposição ao governo Bolsonaro, comentou. Vocês veem como ela nem está nem aí para o povo? Ela disse que, quer dizer, ela decide por ela, né, ela acha que a decisão dela, a vontade dela é a decisão da maioria. O povo não votou em Haddad, consequentemente não votou em Lula, certo? Se o povo quisesse Lula fora da cadeia, tinha votado em Haddad, Haddad soltava Lula sem nenhum problema. Mas o povo não votou em Haddad, o povo votou em Bolsonaro. Isso vai contra a decisão deles, e eles querem de todos os jeitos passar por cima da vontade popular brasileira. E aí eles criam, não, vamos pegar os trabalhadores, vamos pegar a população brasileira. Que população brasileira? Só se fosse os cubanos, os venezuelanos, e por aí vai. Deixa eu ver se tem mais aqui. Não, acabou, gente, está aqui. Bom, está aqui a amostra de dona Glaze Hoffman. Lula, que antes, ontem, estava feliz, agora já estão dizendo que ele já imaginava que ia acontecer isso. Claro que ele imaginava. Ele não é burro. Ele foi presidente por oito anos. Ele sabe como funciona. Sabe que essa coisa aqui... Agora, eles esperavam que o Brasil fosse cair na onda, né? Eles não esperavam a reação da nação brasileira como teve agora. E pior que eles não conseguem enxergar, ou se enxerga, fingem que não vê, que o povo não quer mais Lula. Mas eles querem empurrar Lula na gente. A pulso. A força. Mas Lulu está preso. O clube da Luluzinha, eu me lembrei agora. Só foi boa. Olha, gente, fiquei com Deus, a gente volta a qualquer momento. Fui.